Vamos aprender Farsi. Farsi, ou persa, é a língua falada no Irã, Afeganistão. Está de questão e é uma língua muito próxima de Urdu e é originada de sânscrito. Portanto, é uma língua que vale a pena aprender pela sua importância cultural, por turismo ou até negócios, tá? Por que a gente fala Farsi? Porque a língua em português se chama persa, em inglês Persian. Nas línguas europeias também mais ou menos isso, mas no Irã nós falamos Farsi, ao invés de falar Porsi. Acontece que depois da invasão dos árabes no Irã, a língua, o nome da língua foi mudado de Porsi para Farsi, uma vez que a língua árabe não tem a letra P. Então, eles mudaram e nós também adotamos esse nome. Aqui eu vou ensinar o avessidário, vou ensinar os termos básicos, tipo bom dia, boa tarde, boa noite, noite, como vai ir ao supermercado, as coisas da necessidade de um turista. Portanto, vai ser um canal novo, que seria Vamos Aprender Persa ou em Farsi, em Persa, então o nome em Persa vai ser Tofarsi Baladi e em Português vai ser Vamos Aprender Persa. Portanto, eu preciso que vocês deem um like no meu canal, tá? Eu vou fazer um vídeo por semana, vou ensinar o avessidário da língua persa, que é o avessidário da língua árabe mais quatro letras. Nós temos 32 letras, eles têm 28, tá? Eles não têm a letra P, não tem G, não tem T e G, tá? Tá. Obrigado pela atenção e espero que gostem. Tchau.